Dono de loja me ensinou como deixar tudo cheiroso e brilhando. E para começar em um recipiente vamos adicionar 250 ml de água, 150 ml de álcool, 3 colheres de sopa de creme hidratante da sua preferência. É bom usar um creme hidratante que você goste do cheiro. Agora é só a gente misturar muito bem até que todo o creme se dissolva por completo. E quando já estiver assim vamos adicionar uma colher de bicarbonato. Agora é só a gente misturar até que tudo se dissolva por completo. Logo em seguida é só a gente passar tudo para dentro de um borrifador. E se não tiver borrifador pode passar para qualquer recipiente da sua preferência. Agora é só a gente fechar muito bem e já está pronto para uso. É só a gente borrifar no local desejado e com um pano seco ou úmido e tirando todo o excesso. Eu sinceramente fiquei impressionada com o resultado. Não achava que dava tão certo. Além do móvel ficar brilhando demais, ele deixa com um cheiro incrível. E pode ser passado em diversos lugares diferentes. Pode ser passado em diversos lugares diferentes, como mesa, geladeira, mármore e vários outros. E essa foi mais uma dica aqui do Pobre na Cozinha. Eu espero que tenham gostado. Um forte abraço e até a próxima! Um abraço e até a próxima! Um abraço e até a próxima!